O governador em exercício, desembargador José Aquino Flores de Camargo, participou na manhã do último sábado da abertura da 11ª Fena Trigo e da cerimônia que marcou o início da colheita. Em 2014, o Rio Grande do Sul deverá colher 3 milhões de toneladas de trigo, reduzindo a necessidade de importação da Argentina. Isso é bom para a região, para os negócios, para a comunidade, traz as pessoas aqui para a Cruz Alta, acho que significa desenvolvimento. O objetivo principal da feira é trazer para a Cruz Alta a discussão sobre a cadeia do trigo. Entre os problemas enfrentados está o baixo preço do produto, o que pode desestimular os produtores. Hoje o preço é R$ 26,00, o preço mínimo é R$ 33,45, então nem o preço mínimo o produtor está conseguindo. Isso a Fena Trigo quer discutir e tentar, de alguma forma, melhorar a vida do produtor para que ele consiga continuar investindo nessa cultura tão importante para o Rio Grande do Sul, tão importante para o Brasil. Em resposta, o governo do estado lançou dois instrumentos para auxiliar na produção do trigo. Um deles é o acesso a R$ 250 milhões do Banri Sul por meio do financiamento de garantia de preço ao produtor. Outro mecanismo é a oferta de armazenamento de 300 mil toneladas de trigo através da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a CESA. A solicitação do setor para a redução do ICMS do trigo, de 8% para 2%, será mantida por mais 45 dias no Rio Grande do Sul. Já o governo federal comunicou a liberação de R$ 200 milhões à produção de trigo via operações de aquisição do governo federal. O governo já lançou uma portaria de R$ 150 milhões para dar o suporte ao preço mínimo e vai ser exercido. O produtor nosso pode ficar tranquilo na hora da comercialização, ele vai ter os PEP para que ele tenha o direito constitucional garantido, a garantia do preço mínimo. Assim como estamos preparados para repor os estoques públicos também. São R$ 200 milhões de reais que vai atender principalmente a produção do Rio Grande do Sul. R$ 200 milhões de reais que vai atender principalmente a produção do Rio Grande do Sul.